Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Tarot Semanal, correspondente ao período do dia 17 a 23 de outubro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Programe-se, descarregamento energético. Fica comigo! Nesta semana nós conversaremos sobre cinco arcanos que estão associados a dois momentos astrológicos. Lembro sempre que, independente dos signos que eu citar aqui nesta reflexão de Tarot, isto é para todos. Então nós vamos trabalhar com esses cinco arcanos o título que eu coloquei neste vídeo para nós trocarmos uma ideia. Uma possibilidade de programação para que exista o descarregamento energético. Então nós podemos dizer, de uma certa forma, que tem muito a ver esta semana com a energia do karma. Então nós vamos conversar sobre isso. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é que a cauda do dragão na astrologia, conhecida como Nódulo Sul, está junto de Saturno no signo de Capricórnio. Com isso nós temos a analogia de três arcanos. A cauda do dragão, que na verdade é um ponto lunar, nós vamos ter o arcano 2, a sacerdotisa, que está junto de Saturno, que traz uma analogia direta com o arcano 20, o julgamento. E esses ambos arcanos estão associados diretamente à força de Capricórnio, que nós temos o arcano 16, a torre. Então vamos conversar sobre esse primeiro momento. Inicialmente, o arcano 2, a sacerdotisa, associada à cauda do dragão. O que este arcano pode nos trazer como reflexão esta semana? Ela nos demonstra os nossos aprisionamentos, para que, através desta observação, nós aprendamos a evoluir verdadeiramente. Então o arcano 2, a senhora da verdade, a senhora das revelações, a sacerdotisa ou a papisa, irá nos demonstrar todos os nossos bloqueios, todos os nossos aprisionamentos. Aí que está a associação direta com a cauda do dragão, que faz com que a gente tenha condições de observar essa semana, basta nós ficarmos conectados e atentos, tudo que está nos amarrando, todas as nossas âncoras, todos os nossos bloqueios, que devem ser observados para que ocorra, como eu disse, a nossa verdadeira evolução. Então você, observando, você terá condições de ver esse bloqueio. Nós só podemos trabalhar estas energias se nós tivermos o ponto de observação. Isto que vai fazer com que exista esta possibilidade de nos programarmos. Esta energia está associada diretamente com uma conjunção planetária ao planeta Saturno, que aí entra junto com o arcano 2, o arcano 20 e o julgamento. Que o arcano 20 e o julgamento, junto da observação, nós vamos poder ver todas essas nossas limitações de uma forma bem clara em todas as nossas experiências. Por isso que nós temos o anjo pedindo essa observação e o arcano 20 irá nos mostrar em quais caixões nós estamos presos. E esses caixões que eu estou dizendo são todas as experiências mal resolvidas ou mesmo que seja de uma forma sutil aquilo que você está almejando ou mesmo objetivando e não está conseguindo. Então é uma semana que esses dois arcanos juntos, de uma forma fantástica, eles nos deixarão bem claro as energias que nós estamos carregados e que devem ser descarregadas. Mas esse descarregamento pode ter um foco positivo ou um foco totalmente desafiador. O foco positivo é que se nós observarmos, através do que está associado a nós e nossas experiências, sejam quais forem, nós temos condições de ver as âncoras, as limitações, nossos bloqueios, os nossos caixões, como a própria energia do arcano 20. E começa a surgir o anjo. E esse anjo, ele não é um anjo externo. Ele é um anjo interno. Porque eu sempre digo e sempre vou repetir isto aqui nos vídeos. Nós só temos condições de arrumar as coisas que não estão legais se a gente aprender a observá-las. Como é que a gente vai arrumar o que a gente não observa que não está legal? Então veja que energia fantástica. Agora após esta observação com o arcano 2, a sacerdotisa, que nos vai demonstrar todos os nossos bloqueios e as limitações que nós mesmos nos impomos através das experiências, surge a energia do arcano 16, a torre, associada a Capricórnio, que é onde está este posicionamento celeste da cauda do dragão e Saturno. Então o que o arcano 16, a torre, nos traz como modulação? Após nós termos observado tudo e conseguirmos entender tudo que está nos limitando e bloqueando, esse arcano promove a desconstrução. Por isso que quando a gente observa um raio que representa a energia divina, fazendo cair dois seres aqui na Terra, que são os dois seres ou consciências, na verdade, que representam o que nós chamamos de bem e mal. Então esta desconstrução do arcano 16 vai fazer com que caia tudo que é falso. Então através da nossa força, através da nossa perseverança, através do nosso foco direto em relação a todos os bloqueios que a gente terá condição de ver, nós teremos a força de desconstrução dessa energia, que na verdade é o descarregamento energético. Porque a partir do momento que você observar o que não está legal, você tem que agir de uma forma direta para arrumar o que não está bacana. Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo representa você continuar aprisionado no caixão, não querendo observar o anjo que fala para ti dentro da sua energia pessoal. Arruma. Agora está sendo demonstrado. Vai lá, age. Tenha um posicionamento bacana. Isso será terrível. Então não existirá o descarregamento energético. Existirá a manutenção de carregamentos que já deveriam ser trabalhados e você se nega a isso. Aí ocorre uma implosão energética dentro do seu ser e os problemas se amplificam. Porque as forças do universo atuam de que forma? Se você enxerga e atua para resolver, abrem-se os caminhos, as âncoras são levantadas e o barco corre. Assim como se diz, a vida anda. Mas se você não faz isso e continua com as energias mal resolvidas, o universo se encarrega de lhe colocar cada vez desafios mais atuantes ligados à sua vida para que você acorde na porrada. Desculpem o termo, mas é o que veio para mim agora. Então tudo vai depender de quem? De você. Fazendo um resuminho desse primeiro momento. O Arcano 2, a sacerdotisa, vai demonstrar tudo o que nos impede de evoluir. O Arcano 20, o julgamento modulado com ela, vai nos demonstrar o caixão que estamos aprisionados diretamente ao que não está andando ou que não está bacana na nossa vida. Com isso, o Arcano 16, se você topar a briga, ou o bom combate, ou mesmo o bom desafio, ele fará com que você desconstrua tudo o que é falso para que você tenha uma possibilidade, depois de construções verdadeiras na sua vida. Então vejam que momento maravilhoso. Agora o segundo momento astrológico, que está associado diretamente ao primeiro, se você topar este desafio, este combate que eu citei. Nós temos Lilith, correspondente ao Arcano 15 do Tarot, o Diabo, sendo modulado pela energia do Arcano 19, o Sol, que é onde está a Lilith astrológica, que é o signo de peixes. Então esses dois arcanos, eles irão nos dar esse segundo passo para que a gente possa se programar e descarregar de uma forma adequada as energias observadas anteriormente. A primeira coisa associada ao Arcano 15, que traz a correspondência direta à Lilith, que é um Arcano que inicialmente se demonstra como sombra, mas na verdade é um Arcano extremamente alquímico, assim como a força de Lilith, que pode se tornar um poder fantástico se a gente souber lidar com esta energia, ou mesmo, na verdade, conduzi-la de uma forma adequada, é que se você aceitar toda a desconstrução do falso com a observação do passo anterior, essa desconstrução representa a aceitação das sombras. Ninguém é perfeito. Se você está aqui no jogo evolutivo, é porque você tem energias a serem transmutadas, ou na verdade, transmutar energia em consciência. E nem sempre a consciência surge somente através da luz. Sempre atrás de luz existe sombra, e sempre com a sombra existe uma luz para criá-la. Então, este é o grande convite do Arcano 15. Você aceitou a desconstrução, você viu que precisa ser trabalhado, então aceite suas sombras. Aceite esse poder alquímico que o universo também nos proporciona. Nós nunca podemos transformar algo se a gente não aprende a observá-lo. Até a própria física quântica fala tanto disso hoje. Você só tem a movimentação da energia se você a observa. Então, você deve aceitar as sombras, você deve compreender que estas sombras, através da energia do seu amor de aceitá-las, vejam bem esse ponto que eu coloquei. O amor da aceitação de quem verdadeiramente você é. Aí ocorre a verdadeira alquimia. E ocorrendo esta alquimia da aceitação de suas imperfeições e de tudo que deve ser arrumado, aí nós entramos na energia do Arcano 19, o Sol, que fará um final muito bacana, no sentido de você estar com a sua força vibracional totalmente conectada com seus propósitos, de uma maneira fantástica, onde o Sol, este Arcano lindo, ele nos traz júbilo, nos traz alegria, nos traz a conexão que o Sol verdadeiro representa a espiritualidade, que, na verdade, é a transmutação de todas as energias confusas em verdadeira espiritualidade, que é o conhecimento colocado em prática como sabedoria. Este é o júbilo verdadeiro do Arcano 19, o Sol, onde nós temos o padrão do andrógeno perfeito, daí os dois seres iluminados pelo Sol, que, na verdade, é o Sol espiritual. Então vejam que momento lindo e bacana de você poder enxergar tudo o que você está passando, se autoprogramar aceitando as suas sombras, aceitando as suas limitações, a menos que você se considere perfeito. Se você é perfeito e não tem nada para trabalhar, maravilha! Mas, se você for como todo ser humano, assim como este aqui que vos fala, que conhece as limitações, conhece as suas próprias autossabotagens e sombras, é uma semana linda para observar, trabalhar, se libertar, descarregar essa energia e, com isso, ter a desconstrução do que é falso, para todas as possibilidades de uma programação perfeita e linda, para que esta energia desse Sol espiritual verdadeiro vibre dentro de nós. Basta você ficar ligado. Existem pessoas que são mais despertas e acordadas e observam que todas essas realidades divinas estão presentes em tudo, desde o mineralzinho até o ser humano mais perfeito ou o maior mestre que você considere que já se manifestou aqui na humanidade. Tudo está no jogo evolutivo. Basta você ter coragem de olhar, enfrentar, transmutar e ser você mesmo com muito brilho, luz, alegria e felicidade. É que eu desejo para todo mundo. Desejo para vocês, para mim, mas, na verdade, para todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho